Quer aprender a fazer um bife diferente, delicioso, bem macio e com menos sujeira na sua casa? Pois esse é o bife que eu vou te ensinar hoje. Esse bife é feito com maminha. Você já provou? Bora aprender comigo? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal e nesse canal você só aprende receita fácil, prática rápida, descomplicada e delicioso. Também duas dicas para você fazer esse bife, mas com outro corte de carne, se você preferir. Mas assim, recomendo, porque fica uma delícia e ó, quase nada de sujeira, de verdade. Confirme. Bora aprender? Vamos para a receita. Bom gente, vamos fazer bife de maminha. Vocês pediram e eu obedeço. Compre uma peça de maminha bem bonita no seu açougue e faz os bifes. Ou você já pede para ele cortar o bife para você direto. Fala para ele cortar no oposto da fibra, para ele ficar bem macio e suculento. Eu amo maminha. Eu acho que é uma das minhas carnes favoritas entre costela e maminha. Fico ali na dúvida qual que eu gosto mais, porque ela é muito saborosa. E uma maminha de boa qualidade, geralmente ela tem um entremeado assim ó, de gordura, além da camadinha aqui ó, de gordura que deixa ainda mais gostoso. Mesmo que você não coma a gordura depois de pronta, deixa a gordura para fazer, porque ela vai ficar mais gostosa. Tá? Essa gordura dá gosto, dá sabor na carne. Depois na hora do prato você tira e come só a carne. Eu fiz os meus bifes, eu mesmo que fiz. Comprei a peça e eu fatiei. Vou fazer três, porque esse aqui vai ser o meu almoço, o meu e do Renan, então três bifes é mais do que o suficiente. Aí na sua casa você faz quantos bifes você quiser. Qual que é a primeira dica para ficar bem gostosa? Pode fazer assim, ela tem mais ou menos um dedo de espessura. Vocês estão vendo aqui ó, mais ou menos um dedo. Pode fazer assim direto? Pode. Mas eu quero uma carne bem molinha, então eu vou bater ela. E aí é o seguinte, como é que a gente bate carne? A gente bate carne com martelo de carne. Aí pergunta, Ana, por que você não tem um martelo de carne? Porque, gente, toda vez que eu vou para comprar, eu vou dizer, ah, não preciso, nunca uso. Que é aquela coisa que você usa tão pouco, mas quando você precisa, você não tem. Então é o seguinte, vou comprar um martelo de carne, tá aqui anotado. Mas para quem não tem, como eu, a gente pode usar um rolo de macarrão, que vai dar super certo. Então os bifes estão aqui na tábua e a gente vai bater eles para eles ficarem mais fininhos. Isso quebra um pouco as fibras da carne e deixa a sua carne mais macia. Então fica mais gostoso na hora de comer. Você pode ter certeza que vai ficar uma delícia. Então eu vou bater elas agora para espalhar elas, tá? Olha só, eu bati um e os outros não. Olha como ele abre e olha como as fibras aqui da carne, vocês estão vendo, ó, o músculo, porque a carne é um músculo, né, gente? Olha só como ele abre aqui, ó. Isso faz com que na hora que você for comer, a sua carne fique mais macia. Então eu gosto muito. Eu vou virar e vou dar mais uma batidinha do outro lado, tá? Bom, gente, carnes batidas, agora eu vou higienizar muito bem o meu rolo de macarrão, com certeza. E a gente já vai temperar. Quando você for fazer esse bife, deixa ele fora da geladeira uns 30 minutinhos antes de fazer. Isso faz com que sua carne fique mais suculenta também, porque a hora que a gente for colocar na frigideira, ela não dá aquele choque térmico, não solta água. A suculência vai ficar toda dentro dela. Então agora que eu abri eles, eles estão geladinhos, eu vou esperar uns 15 minutinhos pra gente continuar. Bom, gente, minha carne ficou aqui uns 15 minutinhos e a hora que eu relo nela, ela não tá mais gelada, sabe? Isso é muito importante. Você pode sim, com certeza, temperar esse bife como você tá acostumado, com alho, com shoyu, com páprica, como você quiser. Como eu falei, maminha é um dos meus cortes favoritos de carne. Então eu vou temperar ela só com sal e pimenta, porque eu acho que fica uma delícia. Eu acho essa carne muito saborosa, acho que a gente não precisa de outro sabor, sabe? Que era ela com gosto de carne mesmo. Então, um salzinho. E aí eu vou jogar dos dois lados, tá? Uma pitadinha de sal. Quanto de sal, gente? Uma pitadinha. Pega com a sua mão e vai jogando. Eu recebo muita pergunta sobre esse meu friturador elétrico aqui. Gente, eu deixo o link aqui embaixo na descrição. Junto com as quantidades que tem, que eu uso em todas as receitas, eu coloco quantidades e ingredientes aqui embaixo na descrição. Tem também alguns links de alguns produtos que eu uso se você se interessar, tá bom? Vamos acender nosso fogo. Que não é fogo aqui no caso, né? Prefiro fazer no fogo, mas aqui eu gravo pra vocês, não dá pra fazer no fogo. E aí, qual que é outro segredo que eu aprendi há pouco tempo pra fazer menos bagunça no seu fogão? Quando a gente vai fazer um bife de frigideira assim. A gente não vai colocar gordura. A gente vai, no primeiro momento, a gente coloca só o bife. Principalmente porque esse já tem gordura entremeada. Então, e essa camadinha, né? Essa pecinha de gordura. Então ele vai soltar. Eu temperei minha carne só com sal, porque eu gosto de colocar a pimenta no prato. Principalmente porque o meu marido não é muito fã de pimenta do reino. Então eu coloco só pra mim a pimenta do reino no meu prato. E na hora que eu faço, eu faço sem. Uma receita mais de molho, assim, eu acabo colocando porque ele nem sente. Mas um bife, eu prefiro não pôr pra ele ficar feliz e comer comigo. Vou esperar. Ó, tá quente. Não tá fervendo, mas tá quente. E eu vou colocar os bifes, ó. Tá vendo o barulhinho? Não faz um barulho muito cheio, mas faz o barulhinho, tá? Ó, vou colocar... Será que vai caber os três? Vou empurrar um pouquinho pra lá. Vou tentar fazer os três de uma vez. E vocês vão ver como desse jeito não vai soltar água a fogo alto, tá? A frigideira estava quente, mas não tava, tipo assim, saindo fumaça. Ela tava só quente. Coloca os bifes, sem gordura nenhuma, e deixa no fogo bem alto. Não mexe. A hora que começar a criar uma crostinha, a gente vira, mais ou menos, uns três minutinhos de cada lado, no fogo bem alto, tá? E aí, o ponto do bife, você dá o ponto que você gosta. Ao ponto, mal passado, bem passado. Pra mim, uma maminha, a gente tem que comer ela ao ponto, pra quase mais. Eu não gosto dela muito mal passada, não. Mas é opcional. Isso aí, quem manda é você, porque é gosto. É gosto de carne, cada um gosta de um jeito. Inclusive, já deixa aqui nos comentários pra mim. Você gosta de carne ao ponto, mal passada ou bem passada? Quero saber o gosto de vocês. Aproveita, se inscreve nos comentários e já deixa teu joinha, se inscreve no canal. Toda semana eu trago receita nova, tá? Vou deixar aqui mais um minutinho e a gente já vai virar. É muito rápida. Essa receita é muito rápida. Gente, foram dois minutinhos desse lado. E vocês percebem que tá fazendo pouca bagunça aqui? Tá saindo bastante fumaça. Mas a bagunça, ó, é quase nada. Então, esse é um segredinho pra não fazer bagunça. Vou virar. Olha que lindo. Olha lá. Ele não tá 100% dourado, mas a gente vai dourar ele agora, tá? Vou deixar desse lado mais dois minutinhos e já vou pegar o prato pra gente tirar. Pessoal, ficou mais dois minutos desse lado e ele tá ótimo pra eu retirar. E olha só como ele fica dourado, tá vendo? Ó, fica dourado tanto quanto uma carne na chapa, né? É assim mesmo que faz. Dá uma olhada. Opa! Vou mostrar pra vocês, ó, o dourado do outro lado, tá vendo? Não é assim super, hiper mega, mas é um dourado. Vou retirar. E agora eu vou fazer a minha cebola, porque eu amo bem acebolada essa carne. Então agora eu jogo a minha cebola bem picada, ó. Piquei ela em meia lua, sabe? Pra ela aparecer mais. E agora sim, nessa cebola eu jogo azeite. Azeite, manteiga, óleo, a gordura que você quiser usar, tá? Vou usar azeite, que eu acho que combina mais com essa carne. Aí nessa cebola eu gosto de pôr um pouquinho de sal, pra ela ficar bem saborosa. E agora o ponto da cebola, quem manda é você. Aqui em casa a gente gosta dela média, nem muito frita, mas também não muito crua, sabe? Na hora que ela começa assim, ó, a querer ficar cozida, eu já tiro. Ó. Ai que delícia. Meu Deus, tem coisa melhor do que um bife cebolado? E aí nessa hora, já tem que estar todo mundo na mesa, pronto pra comer com seu arroz, feijão, macarrão, o que for. Porque esse bife é assim, fez, já tem que comer, tá? Pra ele ficar bem gostoso. Como qualquer bife, né gente? Todo bife é assim. Tem que comer na hora. Ó, e aí você vai raspando esse fundinho aqui, ó, da carne e a cebola, opa, e a cebola vai pegando esse sabor. Gente, e aqui mais um minutinho tá pronto pra gente servir. Então eu já vou tirar a câmera aqui, ó, pra fazer umas imagens bonitas do bife pra você e bora servir comigo? Gente, olha só que lindeza que ficou a nossa carne. Ó, tá vendo? Você faz uma carne na chapa, que não é na chapa, né? Aí na sua casa, na frigideira, uma carne super suculenta. Você pode usar a mesma técnica, do jeitinho que eu fiz e fazer um contrafilé, por exemplo, que fica uma delícia. Parece um churrasquinho em casa, assim, porque você come um bifinho, assim, ó. Nossa, tá muito macio, muito gostoso. Eu tô salivando de vontade de provar. Quero saber se você já se inscreveu no canal, se você já deixou o seu joinha, que toda semana tem receita nova aqui. E eu sempre faço com muito amor, com muito carinho. Sempre explico todos os detalhes pra você arrasar aí na sua casa. E agora, vou provar, tá? Hum, é o casamento perfeito, né? Carne com cebola. Carne cebolada. Nossa, isso é bom demais. E eu quero saber também, você deixa aqui nos comentários pra mim. Você come sua carne com gordura ou sem gordura? Eu não tiro minha gordurinha, não. Eu gosto com gordurinha. Eu sei que a gente tem que evitar, às vezes, né? Mas eu gosto muito da gordurinha da carne. Já o meu marido, ele é sempre o oposto de mim, né? Ele tira sempre a gordura da carne. Ele gosta que faça com. Às vezes, ele sempre tira. Deixa pra mim? Como que é que você come? Gente, essa é a receita de hoje. Vou servir aqui meu arrozinho. Chamar o maridão pra almoçar. Um beijo. Não esquece de se inscrever no canal. Que assim você recebe todas as minhas receitas. E eu posso quatro receitas por semana. Então, eu tenho certeza que tem muita coisa boa pra te ensinar. Deixa o seu joinha. Beijo. Até a próxima receita.